Olá galera, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeozinho de Bloonstar Defense 6 e comando de prática no vídeo de hoje, no Domingão nosso querido. Vamos ver aqui como é que, como se passar do modo Elite do Boss da Semana, que no caso é o Vortex, tá? Gostaria de primeiramente pedir o like pra você logo aqui no início do vídeo, se você não é inscrito, se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal, eu acho que eu vou estar fazendo lives lá na Twitch, além das lives dias de sábado aqui no YouTube, então me segue lá, twitch.tv.br, o link vai estar aí na descrição. Gostaria de agradecer ao novo membro do canal, né, que é o Rafael Silva Araújo, que se tornou membro durante a live, agradeci na live, mas vou agradecer em vídeo aqui também, valeu demais pela força, se você quiser se tornar membro, a partir de 2,99 só você consegue se tornar membro e me ajuda pra caramba, tá bom? Aguardo você lá, velho. Ah, o que mais? Se entra no Discord do canal, discord.g.g.br, também tá na descrição desse vídeo aqui, caso o que eu falei não funcione. Enfim, vamos lá, iniciar o chefe, tá no Primavera Assaltitante, a gente tem algumas regras diferentes aqui, 120, isso aqui é normal, tá? Do Vortex, e a gente tem limitado a 10 isso daqui e 10 snipers, e 15 snipers. Me falaram lá no Discord que isso daqui é pra... é... pra... porque a galera usa muito no modo ranqueado, mano. Enfim, pra nós não faz diferença nenhuma, de resto tá tudo igual, tá podendo usar qualquer herói, tá podendo usar todas as tores, todas as paragons e blá blá blá. Tá muito mais tranquilo do que a gente... do que eu imaginei, apesar do mapa ser um pouquinho chato, mas tá muito mais tranquilo, tá? É... então a gente... eu vou com Benjamin, obviamente, vou começar com o Macaco Dardo bem aqui na pontinha, tá? Eu até esqueci de tirar o bagulho aqui da live, mano. Tô fazendo o modo Elite, é porque eu deixei isso na live, tá ligado? Mas, enfim, já tirei aqui, vou colocar aqui isso, e deixar ele farmar aqui por duas rodadas, ele segura até que relativamente bem, a gente deixa farmar por duas rodadas e já coloca o Benjamin, tá? A gente vai priorizar colocar as fazendas, essas fazendas iniciais que a gente coloca pra farmar, na parte de baixo do mapa, tá, mano? Por que na parte de baixo do mapa? Porque na parte de baixo do mapa a gente... a gente não tem a influência, vamos colocar o Benjamin aqui embaixo, inclusive, a gente não tem a influência do boss, tá? Porque o boss, ele vai pra cima. Ele indo pra cima, toda vez que você tira uma barrinha de vida dele, ele acaba paralisando todas as torres ao redor. Não é isso que a gente quer. Então, como ele paralisa também as fazendas, as fazendas também deixam de gerar grana, mano. Então, fica ligado nisso daí. Vamos colocar aqui um bichinho desse daqui, porque ele custa baratinho e segura muito, muito bem essas primeiras rodadas, tá? Não tem muito segredo aqui agora, a gente vai colocar três fazendas, depois que a gente colocar três fazendas, a gente coloca uma arma dupla só pra dar uma seguradolas, beleza? Ah, lembrando que é três fazendas, é 2-0-0, tá, mano? Coloca uma fazenda 2-0-0, depois outra fazenda 2-0-0, depois outra fazenda 2-0-0, e depois a gente coloca a arma dupla, beleza? Pode ser que você perca uns vidinhas no começo, muito provavelmente vai perder, mas tá tranquilo, mano. Beleza, rodada 16 aqui, já colocamos. Vamos colocar aqui agora o arma dupla, tá, mano? Como vocês viram, eu perdi umas vidinhas ali, mas tá de boa, mano. Não precisa se preocupar com isso daqui. Eu não lembro exatamente qual rodada aqui é que começa a vir balão preto, mano. Na hora que vem balão preto, lembra de deixar... Já vamos colocar mais fazendas, tá? Eu tô colocando tudo na parte de baixo, né, mano? Pra ficar longe do alcance do boss, tá? Lembra de colocar também um... Um dardos de ar, mano. Eu não lembro em qual rodada que é, tá ligado? Que vem os balões pretos. Então... Infelizmente minha memória horrível aí não deixa eu lembrar. É nessa daqui, tá? Então vamos colocar os dardos de ar aqui, que é na rodada 20, que é pra ficar mais tranquilo, tá? Porque senão ele sente um pouquinho de dificuldade. O que a gente vai colocar aqui agora? Dardos de longa distância. Mira melhorada, pra pegar o balão camuflado. Depois a gente vai colocar aqui, ó. Só um sniper no cantinho aqui. Vamos colocar munição recoberta, que é só pra pegar balão de chumbo e colocar no forte. É só isso que a gente precisa por enquanto. A gente pode voltar a colocar outras fazendas aqui, antes da gente colocar elas como mercado, tá, mano? Ó, tá nice, mano. Eu coloquei aqui sete fazendas, tá? Sete fazendas 200. Vamos colocar aqui agora pra passar todo mundo pra mercado, tá, mano? Aqui, ó. Agora ele tá fazendo a boa aqui na rodada 21, na rodada 28. Então tá bem de boa. Vamos colocando agora tudo como mercado aqui, sempre que der, tá? Mano, na rodada 33, coloca aqui, ó, inteligência avançada, tá, mano? Só pra ele pro subzinho ver camuflado também, mano. E não correr risco de perder muita vida aqui. Provavelmente você não perde não, mas só por precaução, tá? Então a gente já tá aqui na rodada 34, faltam 5 rodadas. A gente vai terminar de colocar tudo isso daqui como mercado. Pra fazer a gente ganhar bastante grana. E a nossa defesa pra primeira vida aqui, mano, dessa vez não vai ser um ninja com bomba de cola, tá, mano? Eu vou fazer com o defensor de elite, mano, que é o 205, tá? Do sniper. Mano, ele, incrivelmente, não sei se vocês já viram em outro vídeo, porque ele já apareceu defendendo bosses em outros vídeos. É, ele dá muito dano, mano. Surpreendentemente ele dá muito dano. É, uma galera me pediu pra botar ele em um dos bosses, mano, na primeira vida. Eu falei, mano, eu não vou colocar isso, velho. Isso não vai dar dano nenhum. E dá, tá? Ele leva a primeira vida muito, muito, muito tranquilo, mano. Vamos lembrar de colocar aqui já no primeiro, porque vai ser importante. Isso daqui bem de boa, não vai fazer diferença nenhuma. A gente vai colocar aqui, a gente vai ter que colocar aqui o rifle automático. Vamos colocar no mais forte aqui, mano. Pra estourar esses valões de chumbo, tá ligado? Alto calibre. Vamos colocar no primeiro aqui. Beleza, mano. A gente tem sete fazendas aqui, a gente vai precisar vender algumas, tá? Algumas não, a gente vai precisar vender uma. Eu vou esperar um pouquinho aqui as coisas ajeitarem um pouquinho pra ele ir um pouquinho pra frente aqui, pra eu ganhar mais ou menos até 12 mil ali. Eu acho que eu fico num patamar bom de grana, tá ligado? Eu não perco tanta grana assim. Beleza, 10 mil, 11 mil, 12 mil. Beleza, vamos vender isso daqui. Vamos colocar um defensor de elite aqui. Vocês vão ver que vai dar bem de boa. Vamos colocar isso daqui, ó. Mira melhorada só pra dar alcance pra isso daqui, ó. Vou colocar dados perfurantes também, tá? Isso aqui tá no primeiro? Tá no primeiro, mano. Vamos colocar dados perfurantes aqui também. Você vai ver que desce muito rápido, tá? A vida dele, mano. Aí sim, desce muito rápido. Como já tá descendo muito rápido, a gente vai vir com um bucaneiro bem aqui. A gente vai usar o farm de bucaneiro aqui, obviamente, mano. Porque esse tanto de água aqui, se a gente não usar o farm de bucaneiro, seria um crime, mano. E você vai ver que vai ficar muito fácil, mano. A gente vai ganhar muita, muita grana nisso daqui, mano. Então a gente vai só esperar acabar essa vida do boss aqui pra gente colocar o império comercial e depois começar a estacar os 20. O bagulho aqui, né, mano? Aumenta o dinheiro gerado por até 20 outros navios mercantes pelo número total de mercantes. E no caso a gente vai colocar mais 20 navios mercantes aqui mesmo, mano. Perfeito. Finalizamos ele aqui. Vamos vender esse sniper. Coloca o império comercial. Vou vir aqui e colocar isso daqui, ó. Um macaquinho aqui nesse canto só pra dar visão de camuflado pra ele também, porque ele vai ser o nosso dano principal pra defesa aqui. E agora não tem segredo, mano. Vamos colocar aqui os 20 em comércio preferência. Comércio preferência não, navio mercante, tá? Se você organizar direitinho aqui, capaz que cabe mais, tá ligado? Ó, cabe... Aqui, ó. Já coube mais aqui do que eu fiz em live, tá? Então é isso, mano. Vai colocando aí... Navio comercial. Como é que é, mano? Sei lá, velho. Eu nunca lembro dos bagulho. Navio mercante. Beleza? E vai colocando aí até completar os 20. É isso, guys. Faltando 6 rodadinhas aqui, completamos os 20. Aqui, tá, mano? Dá pra gente colocar o quê? Um mercado central. Coloquei... Acabei colocando isso daqui, mano. É o comércio preferencial sem querer. Mas se é de boa. Vou colocar mais 2 aqui. Ok? Dá pra colocar mais um mercado central aqui de boa. Vamos colocar mais um mercado central, mano. Faltando 4 rodadinhas ali. Acho que dá pra colocar, velho. De boa. Agora faltando 3 rodadas, o que a gente vai fazer? O padrãozão lá, mano. Um arma de dardos, tá? Arma de dardos aqui. Vamos colocar ele bloqueado aqui no começo, só por enquanto. Vamos colocar ele ali, bloqueado e tal. Beleza. Vou colocar isso daqui pra dar um pouquinho mais de velocidade de ataque pra ele. Vou colocar um alquimista depois também, pra dar um pouquinho mais de dano pra ele. Mas não vai ser agora. Eu vou esperar o médio. A gente tem ali 60 mil. A gente tá ganhando muita, muita grana por rodada, então tá... Tá bem de boa, mano. Principalmente pra esse comecinho aqui. Se liga, mano. 40 mil, então... Muito de boas, né, velho? Muito de boas. Vamos ver aqui agora. 45 mil. No final dessa rodada aqui a gente já consegue. Mede. Já vamos direcionar. Opa. Já vamos direcionar esse mede aqui. Deixa eu controlar ele manualmente. Deixa eu pegar um... Isso daqui, ó. Colocar um estimulante mais poderosos aqui. Agora, mano. Isso daqui tá bem de boa. É só o mirar. Só a gente mirar isso daqui, tá? Então não vai dar nada. E a gente vai vir aqui, ó. Mercado central. Sempre que a gente tiver 15 mil, vamos colocar um mercado central, tá? Esse mercado central aqui é só pra combar os 10 aqui. Pra gente fazer os navios mercantes gerar mais dinheiro ainda. Mais um aqui embaixo. Não posso que colocar mais um. Mais um mercado central. A gente tem grana. Vem aqui e coloca mais mercado, tá? Coloca mais mercado aqui, mano. Pra gente... Opa. Mais um mercado. Ótimo. O ruim é ter que ficar direcionando isso daqui. Mano, o que aconteceu? Ai, velho. Na 63, mano. Eu não tava mirando, velho. Ó, eu vou continuar da rodada 60. Eu não vou começar isso daqui de novo. Mano, é a rodada 63 que eu já falei pra vocês aqui dessa porcaria deste modo. Eu esqueci, velho, de colocar, mano. De fazer a boa aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, mano. Pra não ter... Pra não ter risco nenhum, velho. Ó, eu tenho uma raiva quando isso acontece, mano. Vocês verem que nem tudo dá certo toda vez, né, mano? Acho que... Acho que é até bom pra vocês sacarem. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar isso como subcomandante, tá? Eu acredito... Eu acredito que isso daqui vai ser suficiente. Obviamente, também eu vou... Vou prestar mais atenção aqui. Principalmente na rodada 63, mano. Rodadinha nojenta, velho. É só a gente mirar, tá ligado? Ali no comecinho, ali na 63. Usar um pouquinho do... Da habilidade do... Do próprio Med também, que dá certo, mano. Acabei vacilando aqui. A gente tem dois mercados centrais aqui. De boa. Aqui, ó. É só a gente mirar aqui, tá ligado? Mas eu acredito que isso daqui também dá conta da rodada 63 de boa. Pelo que eu me lembro, mano. Vamos usar isso daqui pra... Pra ter um pouquinho a mais de... Ó. Vamos usar isso daqui. Vamos ver aqui. Beleza, mano. De boa. Rodada 63. Já foi. Fiquem espertos, mano. Fica aí de aviso pra todo mundo. Pra vocês não perderem grana. Igual eu perdi aqui agora, tá? Mas vem de boa. Vamos continuar colocando aqui as fazendas. Eu sei que dá pra colocar mais um aqui. Se eu não coloquei muito errado. Tá. Ótimo. Mais uma fazenda aqui. Quanto que a gente tá? Vezes 8. Mano, a gente vai colocar 10 fazendas, tá? Deixa eu mirar nele aqui logo, mano. Porque ele não pode chegar muito perto também não, tá? Tá, beleza. Eu fiquei um... Eu vacilei um pouquinho ali na hora de mirar, né? Ué, não vai voltar mais não, pô? Achei que ele não ia voltar mais não. Ótimo. Beleza. Agora sim, mano. Tranquilo? Tranquilo. Vamos vender isso daqui. O que a gente pode fazer, mano? Esperar acabar a rodada 63, né? A 66, que é o do boss. Beleza. Vamos voltar aqui. Eu acho que eu vou fazer um... Um esqueminha aqui, mano. Vamos fazer isso daqui, ó. Vou vender isso daqui. Vou vender isso porque eu não vou precisar mais. Tenho 141 mil. O que eu vou fazer aqui agora, mano? Vamos completar as 10 fazendas, tá? Essa daqui. Vamos colocar mais uma aqui do lado. Deixa eu ver quanto que tá. Vezes 10. Beleza. Fechamos 10 fazendas, é o que a gente precisava. A gente vai vir aqui e colocar tudo que a gente puder aqui como o comércio preferencial, tá? O comércio preferencial também vai gerar mais grana no final de cada rodada. É isso que a gente tinha aqui de grana por enquanto. Vamos colocar isso daqui. E o restante, o que a gente vai fazer, mano? Vai encher de... De bucaneiro e colocar comércio preferencial, mano. Pra gente gerar a maior quantidade de grana possível, tá? Faz isso daí que vai dar certo. Então é isso, guys. Que eu consegui colocar aqui. Consegui colocar todos esses... Esses bagulhos aqui. Todos esses comércios preferenciais aqui. A gente já tem 10 aqui. O que a gente pode fazer, mano? O que eu vou fazer agora por enquanto? Vamos colocar aqui um... Isso daqui, tá? Vamos colocar ele bem aqui. É isso. Ele vai ser isso daqui. Vamos colocar isso daqui. Você já sabe o que a gente vai fazer, né? Obviamente. Beleza, mano. Agora a gente só precisa esperar até ter um mestre apex do plasma. Daqui a pouco eu vou tirar essas fazendas aqui. A gente tira essas fazendas aqui um pouquinho. E faz uma macacópolis aqui. Mano, só pra gente gerar um pouquinho mais de grana durante a partida. E ficar mais tranquilo lá pra frente. Quando a gente for fazer mais Paragons, tá? É, 6 rodadas aqui que a gente precisa esperar, mano. Ok, finalzinho da 79 aqui. Bem de boa. 463 mil. É o que a gente precisa. Na verdade, a gente precisa só de 350. Então é bem de boa. A gente já pode fazer ele aqui, tá? O mestre apex do plasma. Nível 30, que é o basicão. Uma coisa interessante é... A gente não precisa se preocupar, mano. Porque, olha isso aqui. Tá vendo essas estruturas aqui no canto, mano? Elas ajudam... Elas servem pra rebater, velho. Olha que maravilha. Elas servem pra rebater o... As bolotas do mestre apex do plasma. E olha que maravilha, mano. Essa vida aqui fica ridícula de fácil, tá, mano? Ele mal aparece aqui, tá? Ele mal aparece aqui e já volta. O que a gente vai fazer nesse meio tempo, mano? Eu vou vender isso daqui. Vou recolocar aqui. Aqui. E... E... Aqui. A gente vai vir com... Uma fazenda... Uma vila, na verdade. Bem aqui, ó. Acho que dá pra gente colocar bem aqui. Uma vila bem aqui. Vou colocar... Dá-lhe uma fazenda aqui. Uma fazenda aqui. Mais uma. Mais uma. E essa última aqui que eu acho que também vai servir, tá? Vamos colocar aqui todas como Instituto de Pesquisa Bananística. A gente já finalizou a... A vida do boss. Já vamos colocar aqui Instituto de Pesquisa Bananística em todas. Com o caminho do meio. Pra gente fazer o... A nossa Macacópolis, mano. Vamos colocar aqui. Ótimo. Vamos colocar aqui agora. Cidade dos Macacos. Paio Maior. Mais uma aqui. Cidade dos Macacos. Como vocês sabem, pra ganhar mais grana. Vamos vir aqui com um engenheiro. Vamos colocar ele aqui em aceleração. Esperar um pouquinho aqui. Nice. Vou colocar aqui. E vai dar uma Macacópolis de 50 mil, mano. Não pegou essa daqui, velho. O que eu vou fazer então? Vou vender. Porque pra mim tanto faz isso daqui. Vou colocar aqui agora Mercado Central. Bananas de Longa Vida. Bananas Valiosas. Exatamente. O que eu vou fazer aqui agora, mano? Na verdade, eu vou vender isso daqui. Vou colocar ela como Central de Bananas. Essa daqui eu vou colocar como Mercado Central. Tá? E Bolsa de Valores sim. Isso aqui é só pra pegar... Que aí pega os... O que gerar disso daqui. E disso daqui ela tá coletando pra gente, mano. O restante vai ser mais fazendas aqui pra gente completar as 10 de novo do barco, né, velho? Porque senão a gente também não pode ignorar esse bônus que a gente tem aqui de 10 fazendas, tá? E se a gente colocar aqui no meio... Vamos colocar mais aqui. Mais uma. Bem aqui. Já foram 10? Já foram 10, mano. Então é o que a gente pode fazer no momento, tá? Se você quiser, você pode colocar mais algumas fazendas aí pra gerar uma graninha. Tipo, você pode colocar tipo assim, ó. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E cabia mais uma aqui, né, mano? Isso se a gente colocar aqui, ó. Se a gente colocar aqui. Vender isso daqui. Coloca aqui embaixo. E coloca aqui. Então você pode colocar mais tipo isso daqui. Só pra gerar uma graninha a mais. A gente tá na rodada 13. Deixa eu colocar até um bichão desse aqui, mano. Porque eu não vou ficar coletando essas bananas aqui não, tá? É isso. Rodada... Rodada 13 não, mano. Faltam 13 rodadas. Vamos só esperar gerar a grana aqui. Ah, vou fazer isso aqui, ó. Vende dois. Vou colocar... Uma aqui. Cadê o espaço dele, mano? Vou colocar aqui. Uma aqui. Tem espaço aqui que eu vi, mano. Mas eu detesto quando isso acontece, na moral. Colocar bem na pontinha. Aqui. Aí a gente vai colocar um nave mãe. A gente vai colocar um lord pirata. Bem tranquilo. E a gente vai usar... Ah, vamos usar a habilidade do... Isso daqui. Vou comprar uns... Robôzinhos aqui, mano. Um robôzinho aqui a gente vai deixar pra... Pra esse daqui. E outro robôzinho que a gente comprou. A gente vai colocar nesse daqui, tá? Pra sempre puxar os barcos e gerar mais... Mais estouro. Beleza? Então o resto é só esperar nove rodadas aqui pra gente colocar a fazenda, mano. Fazenda não, mano. Na paragon, tá? Ok. Faltando uma rodada. A gente tem dois milhões de dinheiro. Vamos colocar aqui o... Na barco dos mares. Nesse último aqui, obviamente. Pra ficar mais separado de todo mundo. Colocar um... Uma vila dessa daqui, tá? Bem aqui assim. Bem aqui na pontinha. Colocar aqui até a experiência primária. Pode ser. Vem aqui com o... Isso daqui, ó. Um cospe cola. Vamos colocar ele aqui até a tempestade de cola. Vem e coloca um... Esse bichinho aqui, ó. Energizador. Só pra dar mais... É... Diminuir o tempo de recarga do tempestade de cola, tá? A gente vem aqui. Coloca isso daqui pra ir sempre nele. Vamos colocar um... Um sniper. Bem aqui com o incapacita Moab mirando mais forte. Só pra dar aquela fragilização nos bichinhos, mano. Vocês estão ligados como é que funciona o bagulho aqui? Então, bem de boa. É só esperar, mano. A vida do boss acabar, que tá bem de boa também. Daqui a pouco a gente vai fazer mais uns... Uns bagulhinhos aqui. Só pra gente... Conseguir mais... Pra gente fazer as próximas Paragons, tá, mano? Muito rápido, né, velho? Inclusive. A vida deles estão descendo... A vida deles tá descendo muito rápido. O Paragon do Dardo aqui fica muito forte, né, mano? Eu achei que ficaria ruim aqui, ó. Isso fica muito forte por conta dessas laterais. Beleza. 14 rodadas aqui pra gente ir pra última vida. Aí aquele padrão, mano. Vamos colocar tudo aqueles bagulhos lá. Os... Os bichinhos aqui pra gente fazer essa... Essa Paragon. Depois se faz a outra Paragon. E... A Paragon do Bucaneiro lá, do... Do Bumerang, perdão. E... E era isso, mano. Então é isso, guys. Que a gente tem aqui pra hoje. Coloquei as Paragons, tá? Coloquei a Paragon aqui do... Do Bumerang. Coloquei a Paragon aqui do Ninja. Coloquei também isso daqui, ó. A Fortaleza Voadora. E o Rasga Céus. Coloquei o Ultra Impulso focado no Rasga Céus, tá? Pra ele conseguir dar bastante velocidade de ataque. É o que mais vai dar dano aqui. Coloquei o Misturo Permanente. Coloquei o Misturo Permanente pros dois aqui. Usei o Helicóptero pra mover o Misturo Permanente aqui pra baixo. E... E bufar os dois Helicópteros também. Ah, o que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e colocar isso. E isso. Eu posso colocar aqui um Med. Mirado mais ou menos pra cá. Posso colocar aqui um Raio Apocalíptico também. Mirado bem aqui na frente. Mirado aqui no... No comecinho do mapa. Pra dar bastante dano. Inclusive ele já tá aqui, o Boss. E eu nem vi. Tá. O Boss tá aqui e eu nem vi. Então já vamos mirar ele um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Mirar os dois um pouquinho mais pra cima. Nem vi o Boss chegar, mano. Vamos usar a habilidade da torre aqui pra dar mais velocidade de ataque também. Bem. Tranquilo. Vamos usar sempre as habilidades assim que der. O nosso Cospicola vai estar sempre usando porque eu coloquei o Robozinho nele, né, mano? Então o Robozinho é vaida. Robozinho é muito vaida, né, velho? Ou não é vaida? Diga aí, mano, nos comentários. Vamos usar sempre isso daqui pra dar mais velocidade de ataque pra todo mundo. Isso daqui, mano, ó. Tá dando bastante dano, tá, velho? Um milhão e quatrocentos mil aqui que a gente já deu de dano. Quando a gente usar aqui o Fragilização, ó. Vocês vão ver que vai dar bastante dano também, ó. Vai dar muito mais dano. O dano entra maravilhosamente bem. Tá? E eu não senti necessidade de fazer Deus do Solving ativo, nem nada do tipo, não. Eu acho que isso daqui deu conta relativamente bem do... Desse bagulho aqui. Então, é isso, tá? Coloquei só um pouquinho mais pra cima aqui. Vamos usando as habilidades aqui também. Ele começa a ficar um pouquinho... um pouquinho perto aqui. Então, se você sentir necessidade, faça aí um... um Deus do Solving ativo e tudo mais. Porque... grana pra isso você vai ter, tá? Se você seguir isso daqui que eu fiz, grana pra isso você vai ter. O que você pode fazer também caso você queira mais grana ainda, mano? O que eu acho meio desnecessário. Você pode vir... depois que você fizer a Paragon do Bucaneiro... Você pode colocar um Império Comercial e colocar mais vários comércios preferenciais. Porque ele dobra o bônus do Império Comercial, tá, mano? É bem roubado, velho. É bem roubado. Dá muita, muita grana pra gente. E é isso. Vamos finalizar o boss aqui. Sem muita dificuldade, mano. Foi um vídeo de 40 minutos só. E a parte mais demorada foi montar as Paragons, tá, mano? Porque se não fosse isso... Se fosse mais rápido um pouquinho pra montar as Paragons... E uns 20 minutinhos de vídeo no máximo, tá? Olha aqui o tanto de dano que deu, mano. 2 milhões e meio. É um... é um daninho considerável ou não é? Vamos de próxima aqui. Vamos rever o mapa. Então a gente tem tudo isso daqui, né? A Marca dos Mares. 17 milhões de Estouros. Isso daqui também salvou. 16 milhões de Estouros. Não ficou muito atrás, não. 6 milhões, 8 milhões. Você vê, mano. O Mapargo do Boomerang ficou com 6 milhões de Estouros. Isso daqui ficou com 2 milhões e meio. Você vê a diferença, né, velho? Então é bem interessante, tá? Então é isso, guys. Se você gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve pra estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Não deixe de acompanhar as outras séries aqui do canal. De Dwarve e de Stardew Valley. Em breve farei mais jogos diferentes aqui pro canal. Pra combar com... Com o CD6. E tentar fazer o canal atingir outros públicos, tá? Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.